Projeto Rios da Gente O Capibaribe é um dos principais rios da região metropolitana do Recife. E com o projeto de navegabilidade Rios da Gente, vai se tornar uma nova opção para o transporte público de passageiros. Corredores Serão duas rotas fluviais. O Corredor Oeste seguirá por um percurso de 11 quilômetros pelo rio Capibaribe. Terá início próximo à estação central do metrô, no centro do Recife, e vai até a BR-101, com estações no Derbe, na Torre e em Santana. Já o Corredor Norte terá 2,9 quilômetros de extensão. Vai da estação na Rua do Sol, no centro do Recife, até o encontro do Capibaribe com o rio Beberibe, próximo ao Complexo Viário de Salgadinho e o Shopping Tacaruna. Vantagens Os dois corredores fluviais serão interligados ao Sistema Estrutural Integrado, SEI, ou seja, o usuário poderá fazer integração com ônibus e metrô, pagando apenas uma passagem para cada sentido. As estações terão embarque e desembarque em nível. Serão três plataformas flutuantes cobertas e dois guichês com venda antecipada de bilhetes em cada estação. Haverá lojas na área de circulação, bicicletário e estacionamento para até 50 veículos. Quanto à acessibilidade, além de escadarias, as estações contarão com duas rampas de acesso para pessoas com deficiência. As embarcações também serão totalmente acessíveis, climatizadas e adequadas ao transporte coletivo. Terão capacidade para transportar até 86 passageiros sentados, com todo o conforto e segurança, a uma velocidade de 18 quilômetros por hora, atendendo a 80 mil usuários por mês. Na sua implantação, serão investidos 289 milhões de reais. Além de melhorar a infraestrutura de transportes urbanos com obras estruturadoras de mobilidade, o projeto traz outro grande benefício. Preservação A condicionante de preservação do rio determina que o projeto passe a monitorar a qualidade das águas e realizar a dragagem dos canais de navegação, freando o assoreamento em vários trechos. E assim, a revitalização do Capibaribe vai promover o bem-estar e a qualidade de vida em toda a região metropolitana do Recife. Legenda Adriana Zanotto